Tudo que é repetitivo, torna-se virtual e em regime de assinatura. Elas estão falando sobre tudo que você faz de forma habitual, de forma repetitiva. Elas até falam sobre coisas como a igreja, cinema, academia, entretenimento, arte. Que coisa interessante. E a realidade. Olha o espaço que a Netflix tomou. O espaço de cinema. Então eu quero assistir alguma coisa uma vez por semana. Tenho Netflix. Até as igrejas estão online. Muitas vezes por decreto, né? Não pode vir para a igreja presencialmente, mas mesmo quando pode, muitas igrejas agora fazem um streaming, academias. Eu faço aula de Pilates online agora. Duas vezes na semana. Então pensa no seu modelo de negócio. Pensa se você precisa do espaço físico que você tem. Talvez você precise de um espaço, mas talvez bem menor do que você já tem. Mas entende o que os seus clientes querem. Aí que está. Você tem que saber o que eles vão querer. E como você pode mostrar para eles o valor que eles querem, que vai estimular a fidelidade que você quer. Muitas vezes você tem que ensinar esse novo hábito para as pessoas. Quantas pessoas pensaram em fazer academia online dois anos atrás? Poucas. Agora talvez vai ser a maioria. Cinema, igreja, telemedicina. Interessante. Educação, educação. Está mudando tudo. Está mudando tudo. E a assinatura é o futuro. A assinatura ajuda com a fidelidade, mas também ajuda você no planejamento financeiro. Mas para ter uma assinatura, você tem que oferecer valor para as pessoas. As pessoas têm que enxergar valor. Então, pensa no modelo de negócio. Até coisa que você nunca imaginava. Será possível oficina de mecânica? Ah, Jorge, tem que ser presencial. Mas será? Será que não tem alguma coisa que pode ser feita online? Talvez com pessoas que gostam de mexer com o carro. Então, novos modelos de negócios vão surgir. E se você não está elaborando esse modelo, o seu concorrente está. Aí que estamos. Não dá para dizer, ah, então para mim está tudo bem. Eu vou ficar como está. Pode, você tem esse direito. Mas a pessoa ao lado não está fazendo isso. A pessoa ao lado está pensando num modelo novo que vai tirar seus clientes. Então, mas Jorge, não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho habilidade de fazer isso. Calma, calma. Hoje em dia, essas informações existem gratuitas. Tem muito podcast, muito vídeo de alta qualidade falando sobre essas possibilidades, esses novos modelos. E muitas pessoas dispostas a ajudar. Mas uma coisa que você tem que ter é a rede de contatos necessária para aproveitar. Você tem que conversar com pessoas no mesmo ramo do que você. Do ramo diferente. Tem que entender quais são as tendências e como elas vão se aplicar no teu ramo do negócio. É isso que você tem que fazer. Você tem que saber o que vai vir e que vai impactar a sua empresa, seu negócio. Isso não tem custo. Pode pagar. Existem congressos, existem consultores. Pode pagar. Nada contra pagando. Se você encontra alguém bom ou um curso bom que vai ajudar, vai lá. Mas se não tem dinheiro, ainda existe a possibilidade de entender essas coisas, de aprender essas coisas, de trocar essas informações. Mas você tem que ir atrás. Tem que se informar. Tem que ser curioso. O que não vai funcionar é fechar os olhos, botar os dedos nos orelhos e pensar que está tudo bem, está tudo resolvido. Porque não está. Alguém vai chegar e vai puxar o tapete e vai destruir o seu negócio. E a gente não quer que isso aconteça.